Olá pessoal, estou aqui fazendo um vlog da montagem do meu ateliê. Vou mostrar para vocês aqui a nossa baguncinha onde vai ficar duas prateleiras. A gente vai montar agora. Aqui é o espaço onde eu vou ficar trabalhando. E aqui a gente está com as duas prateleiras para montar. Aqui é o espaço onde eu vou deixar as prateleiras para ficar escondidinho. As prateleiras eu comprei no Mercado Livre, tá? Depois eu deixo para vocês os links e falo se é bom ou se não é. A gente vai ver agora. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Enfim, terminamos a mesa com os nichos, aqui o aparador e as duas prateleirinhas, que foram as mais difíceis, a gente achou.